Na valente terra nordestina Antônio Mendes de Sá morava na beira do rio São Francisco quando em 1865 viu-se envolvido na intriga que se chamou de questão do Sabiúca acabou sangrado depois que foi arrancado para fora da prisão pelos inimigos dos seus filhos Ana Alninha Braba casou-se com Casuzinha do Roque e lhe deu a neta Maria Maria casou-se com Gregório Nogueira do Nascimento conhecido por Gregório Flor por ser filho de Florencia Felismina de Sá Flor e de Manuel de Souza Ferraz Manezinho o casal deixou oito filhos Alta, Amerina, Filomena, Alonso, Afonso, Ancilon, Arconso de Sousa Ferraz e Manuel de Souza Neto Manuel de Souza Neto nasceu nas terras da antiga fazenda Algodões município de Floresta no dia 1º de novembro de 1901 cresceu ao lado dos parentes, os nazaresistas ao lado deles se engajaria numa luta ingrata, dura, heróica Virgulino Ferreira da Silva, o futuro Lampião ali chegaram muito cedo instalando-se com a família na fazenda Poço do Negro nas imediações de Nazaré e logo se indispôs com os filhos da terra fazendo uma história já conhecida e que levou luto a muita gente da região em 1921 o primeiro filho de Nazaré seguiu com destino ao Recife para ingressar na polícia Arconso de Sousa Ferraz deixou seu emprego em loja para se tornar militar outros seguiram seus passos diz Marilourdes Ferraz no seu livro O Canto do Acauã na página 141 que em 1922 Manuel de Souza Neto partiu da casa do seu tio João Flor ao lado do comerciante Adão Feitosa para Rio Branco atual Arco Verde a fim de comercializar peles de bode a viagem foi extenuante feita a pé e parte a cavalo mas ainda assim por iniciativa própria prolongou seu itinerário até a capital para efetuar listamento seguindo o exemplo do seu irmão Arconso em janeiro de 1924 Manuel Neto foi um dos soldados que mais se fizeram notar sob o comando do Sargento Jim José Belarmino nas lutas travadas contra o grupo de Lampião em defesa de Clementino Quilé que vira seu distrito de Santa Cruz em triunfo ser atacado violentamente no dia 5 o jovem soldado avançou correndo de triunfo até aquele local onde Virgulino procurava liquidar o antigo companheiro Quilé seis dias depois no dia 11 entrava novamente em choque com o grupo de bandidos forçando-os a deixar o estado de Pernambuco e fugir para Paraíba um ano depois em fevereiro ao lado de uma força volante composta de civis procurava descobrir o paradeiro de Lampião tomar a conhecimento da presença do bando na região de Betânia encontrou a força sob o comando do Sargento José Leal seguindo todos na direção da cachoeira dos Galdinos ali estavam os cangaceiros a força se compunha de pouco mais de 20 homens os bandidos trinta e tantos avistados os cangaceiros foram descobertos iniciando-se o tiroteio batalha duríssima com resistência tenaz no auge da luta o Sargento José Leal e o Soldado João Preto abandonaram o campo da luta Manuel Neto assumiu nessa ocasião pela primeira vez segundo João Gomes de Leira um comando na campanha contra o banditismo ao seu lado os primos Euclides e Manuel Flor a luta durou cerca de três horas terminando com a fuga dos bandidos que levaram um morto e três feridos a força nada sofreu foi nesse ano de 1925 que Manuel Neto foi promovido a expansada junto com Manuel Teotônio no lugar malhado do Boi entre Betânia e São Caetano eliminaram o cangaceiro Luiz Cazuza em junho de 1925 o expansada ao lado entre outros dos parentes Davi Gomes, Jurubeba Ercílio de Sousa Nogueira Antônio Capistrano de Sousa e João Domingos Ferraz sob o comando do tenente Gino partiu em reforço a força paraibana que lutava quase sem munição contra o grupo de Lampião no lugar Tenório já se brigava havia várias horas com os tiros disparados pelos pernambucanos os bandidos correram diz Marilu de Ferraz que aí tombou morto Livino Ferreira o irmão de Lampião Frederico Maciel no seu livro Lampião seu tempo e seu reinado na página 171 entretanto diz que o irmão de Lampião morreu num tiroteio da féspera na Baixa do Juá atingido por um tiro do soldado José Inácio Moraes Música 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 Música